A gente sonha e segue fiel aos nossos sonhos Enfrenta o mundo inteiro só pra se manter em pé A gente vive a vida, encontros despedidas As curvas na estrada testam nossa fé E os olhos brilham, sorriso, inferno e paraíso Às vezes nem tudo é como a gente quer Mas o sol vira a aurora e a noite implora Hoje quero me divertir Embora só quando o sol estiver nascendo Sei que nessa vida tudo passa como o vento E a felicidade eu adoro Pra depois só lembrar Só lembrar